Isso porque eu ainda não consegui ter o meu contato frente a frente com a Marília. Tava marcado pra gente ter o nosso encontro dia 30 de novembro agora. Então isso também foi que me machucou mais, porque eu não consegui encontrar ela, sabe? Só pra que vocês entendam um pouco melhor, a Lorena, ela tem a carreira dela como cantora, né? Ela segue a carreira dela como cantora há muitos anos e tinha um encontro marcado do empresário, né? Que é o empresário da Lorena, marcou esse encontro com a Marília Mendonça, que infelizmente não vai acontecer. E ela tava esperando muito, você tava esperançosa por esse encontro. Eu tava ansiosa demais, 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 demais. Tava muito ansiosa e eu tenho umas crises de ansiedade. Menina, eu tava comendo igual um... Ansiosa e eu não via a hora desse dia chegar e eu não via a hora e não dormia. Olha, eu não tava conseguindo dormir, não tava conseguindo... Tava fazendo mais nada da minha vida, né? Muito ansiosa com esse momento. Tava fazendo mais nada da minha vida, né?